E aí, sua mãe incrível! Agora que você participou da jornada metamorfose de lagarta à borboleta da tribo educação, compreendeu as suas culpas, aprendeu como se libertar dela e ganhou novas lentes para enxergar a infância e a maternidade. Que tal ser livre, então? Eu quero te oferecer novas lentes incríveis para ver e revolucionar a educação das crianças. Livre é a minha nova mentoria para mães e mulheres incríveis. Vem ser livre você também!